E já que estamos falando em saúde, eu estou em uma farmácia PagMenos que entende bem desse assunto. Vim só para mostrar todos os produtos que você adquire aqui para manter sempre seus ossos fortes e livres de doenças. São suplementos vitamínicos e minerais que auxiliam no tratamento e prevenção de disfunções ósseas. Não esquece, quer ossos mais fortes e saudáveis? Venha para a PagMenos e encontre os itens que você precisa perto de você.